NÃO, 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 NÃO ME ABANDONIREI, NÃO SE DESEISPEREI, EU NÃO POSSO FICAR sem VOCÊ, NÃO, 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 Não se desescreva do meu canal, eu não posso ficar sem você, por favor, não se desescreva, não se desescreva. Oi, eu sou o Chupiscossauro, sentiu a minha língua? Tudo pra mim é nutritivo, inclusive alguns celulares. Bom, eu gostaria de pedir pra vocês não se desescreverem do meu canal, entendeu? Por favor, não se desescreva, não saia do canal. Aqui é o Chupiscossauro, gostaram da minha língua? Olha que língua, é eu e a minha língua. Eu sou o Chupiscossauro Sex. O que vocês acham? Gostaram de mim? Eu sou o novo mascote do Dr. Reclama. Quando o Dr. Reclama não está presente, eu falo as coisas que ele não tem coragem de falar. Sentiu? Eu meto a língua em tudo. É uma loucura. O que você acha? Gostaram do Chupiscossauro Rex? O que você acha? Gostaram do Chupiscossauro Rex? O que você acha? Gostaram do Chupiscossauro Rex? Transcrição e Legendas Pedro Negri